Música Seminário do STJ discute aspectos jurídicos do mercado de carbono no Brasil. Na abertura do seminário foi realizado um minuto de silêncio em respeito às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Na sequência o ministro Ricardo Vilas Boscoeva, coordenador científico do evento, falou sobre a necessidade de incluir no debate sobre mudanças climáticas ferramentas como o mercado de carbono, que já está implantado em outros países, mas ainda não tem regulação no Brasil. Elas podem ser combatidas de maneira mais eficiente não apenas pela regulação, mas também pelos incentivos econômicos ao combate às emissões. Os mercados de carbono já se têm desenvolvido. Sem regulação não há possibilidade de haver um mercado de carbono. Estaremos perdendo a possibilidade de nos valer dessa ferramenta essencial para o combate à mudança climática. O ministro do STJ, Herman Benjamin, também coordenador científico do seminário, apresentou uma visão do tema. Entre outras coisas, o ministro ressaltou a necessidade da aprovação pelo Congresso Nacional da regulamentação desse mercado. Esse marco regulatório é absolutamente essencial e absolutamente urgente. Nós não podemos imaginar que este conjunto de normas possa esperar. Nós não temos esse tempo. O espaço temporal para o legislador aqui é extremamente curto. O que traz, por um lado, desafio, mas também dificuldades, sobretudo se se quer fazer um marco regulatório que tenha não apenas consistência na substância, mas também que acerte nas fórmulas que venham a ser adotadas. Com o chamado mercado de carbono, serão estabelecidos para determinadas empresas limites de emissões de gases do efeito estufa. Aquelas que mais poluem deverão compensar suas emissões com a compra de títulos. Já as que não atingiram o limite poderão emitir cotas a serem vendidas no mercado de crédito de carbono. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, explicou que o mercado pode contribuir para o país de várias formas, além dos impactos ambientais já previstos. Sem dúvida, uma oportunidade de ajudar a gerar receita, a gerar meios de emprego, de renda para as pessoas e, sobretudo, deve ser um instrumento para a gente fazer com que as emissões globais e internamente a cada país possam ser reduzidas em benefício do equilíbrio do planeta e da vida das pessoas. Porque não fazer isso é levar a agravar a situação que nós estamos vendo agora no Rio Grande do Sul. O advogado-geral da União, Jorge Messias, que também participou da abertura, parabenizou a iniciativa do STJ em debater o tema e lembrou que o assunto pode ser alvo de processo futuramente. Fazer uma discussão do novo marco legal no Tribunal da Cidadania é uma oportunidade única. Quanto melhor for trabalhado os aspectos de uma eventual judicialização e uma condição melhor de resolução de conflitos, a partir da própria ótica do judiciário, mais efetivo será este novo marco, melhores entregas ele acabará fazendo. Também participaram do evento parlamentares do Congresso Nacional, onde tramita o atual projeto de lei para regulamentar o mercado de carbono. representantes do meio jurídico e especialistas de diversos setores que debateram os cenários econômicos, a implantação do Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões e as oportunidades criadas pela nova ferramenta. A íntegra do evento está disponível no canal do STJ no YouTube. A íntegra do evento está disponível no canal do STJ no YouTube.